Olá, nós estamos aqui mais uma vez para saudá-lo com a par do Senhor Jesus e dizer que a nossa apresentação nesta manhã é de uma parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E estamos aqui, portanto, com algumas informações preliminares para facilitar aos irmãos e aqueles que também participam conosco nessa primeira parte da Escola Bíblica o entendimento do assunto para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, quando o conteúdo doutrinário for transmitido, todos já podem estar cientes de alguma informação relacionada ao assunto e, portanto, já estarem participando da Escola Bíblica Dominical com mais propriedade. Vamos, então, ao nosso assunto, que nós estamos dando sequência a ele, está relacionado ao tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento. Nós estamos estudando ainda, no livro de Apocalipse, a mensagem do Espírito Santo, que vai repercutir no meio da Igreja fiel, isso em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias na questão do preparo da Igreja para o arrebatamento. Agora, a nossa base bíblica está nos capítulos 1 e 2, 1 a 3, aliás, do livro de Apocalipse. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta da Escola Bíblica de hoje diz assim, ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 10, a voz que João ouviu transmitiu uma verdade relativa ou absoluta? E sim ou não, por quê? Quem vai nos dar essa resposta vai ser lá do estado da Bahia, a nossa irmã Luíze, Luíze Correia, ela é jovem do nosso grupo de jovens da nossa igreja lá em Porto Seguro. Irmã Luíze, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo a pergunta de número 1, a voz que João ouviu transmitiu a verdade absoluta. Isso porque ela vem da eternidade e está ligada à revelação que vem do Espírito Santo. A verdade absoluta, ela vai muito além da razão do homem e também muito além do que os sentidos humanos eles conseguem alcançar, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são os que Deus preparou para os que os amam. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Luíze. Realmente, a voz que João ouviu foi uma verdade absoluta, exatamente porque a verdade relativa ela vem do homem, mas a verdade absoluta ela vem da eternidade, como a irmã colocou muito bem. E mais, ela está ligada à revelação do Espírito Santo e não à razão do homem. E ela vai muito mais realmente do que a razão do homem e dos próprios sentidos humanos. Muito bem colocado pela irmã. E boa citação de 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Obrigado, irmã Luíze, pela sua participação. Muito bem, nossa pergunta número 2. Agora nós vamos ler juntos e ela diz assim. Ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 2, quais os três testemunhos de João após ter sido notificado sobre as coisas que brevemente devem acontecer? Identifique, naturalmente, nos três testemunhos, identifique a trindade. Essa resposta virá agora do estado da Paraíba. E lá no estado da Paraíba, quem vai nos dar a resposta vai ser a irmã Suzana. Irmã Suzana de Oliveira é do Grupo de Senhoras da nossa igreja em Catolé do Rocha. Irmã Suzana, muito bem-vinda, obrigado. Parece que é a primeira participação da irmã, a paz do Senhor Jesus. Em Apocalipse 1, 2, qual o testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. O testemunho da palavra de Deus, que é o Pai. O testemunho de Jesus Cristo, que é o Filho. E o testemunho de tudo o que tem visto, o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmã Suzana, quando ele testificou a respeito da palavra de Deus, ele estava testificando de Deus Pai. Quando João testificou a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele estava testificando do Filho, a segunda pessoa da trindade. Depois, quando ele testifica de tudo aquilo que ele viu, então ele viu aquilo que o Espírito Santo mostrou, que o Espírito Santo revelou, muito bem colocado na irmã, a figura então ali da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na resposta da irmã. Obrigado, irmã, pela sua participação. Muito bem, irmãos, agora passamos para a terceira pergunta. E a terceira pergunta, ela diz assim, ao ler Apocalipse, capítulo 1, agora verso 1, identifique a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora a identificação da trindade nós vamos ver no capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo do livro de Apocalipse. E essa resposta, ela nos será dada por um grupo de irmãs, as nossas irmãs lá do grupo de senhoras da Cidade del Leste, que é a igreja ali no Paraguai, onde o nosso grupo de irmãs vai dar ali a resposta, uma delas até dá a resposta em língua espanhola, e isso nós vamos ler depois. Amém? Irmãs, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus! Pergunta 3. Ao ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, identifique a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seu servo nas coisas que devem suceder prontos e as declararão, vinhando-lhe por meio de seu anjo e associação do Pai. A revelação de Jesus Cristo, identificamos o Filho. Nessa expressão, as adicionamos Jesus Cristo, a quem a revelação foi dada, para ser mostrada aos seus servos. A qual Deus lhe deu, podemos encontrar Deus Pai, que é a fonte eterna da revelação. E pelo anjo, as enviou e as notificou a ajudar o seu servo. Podemos encontrar o Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus! Amém, irmãs! Muito bem respondida, leitura muito bem feita pela irmã que leu em língua espanhola, né? No primeiro versículo, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Muito bem colocado também, as respostas dadas em português pelas nossas irmãs, que fazem parte da nossa igreja, do nosso grupo de senhoras, ali da cidade de leste, ali na fronteira, ali com o Brasil e com a Argentina, aquela região onde nós temos uma igreja muito boa, muito maravilhosa, naquele local ali. Agora, é notável realmente isso, porque a revelação do Senhor Jesus, como a irmã falou, nós necessitamos todos os dias, né? E é exatamente aquilo que foi dado a Jesus, a revelação dada pelo Pai, foi com o objetivo de mostrar ao servo de Jesus. Então, o amor do Pai por nós foi quando Ele deu a revelação de Jesus para nós, para que nós tomássemos conhecimento, os servos de Jesus. Esse aspecto da resposta foi muito bom da parte das irmãs. Obrigado, irmãs, pela participação, diríamos assim, muitas graças. Amém. Vamos, então, agora para a nossa quarta pergunta. Ao ler Apocalipse, capítulo 2 e 3, quer dizer, dois capítulos, identifique os títulos gloriosos atribuídos ao Senhor Jesus em cada uma das cartas, as sete cartas, né? escritas às igrejas da Asia City, o texto, e faça a aplicação profética de cada título. E agora, nós vamos pedir a sua especial atenção para a resposta que será dada pela nossa irmã, a irmã Daniele. A irmã Daniele é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Santo André, no estado de São Paulo. É uma resposta até um pouco mais longa, mas ela responde perfeitamente ali com todos os detalhes a nossa pergunta. Os títulos gloriosos do Senhor Jesus que foram atribuídos a Ele em cada uma das sete cartas às igrejas da Ásia. Vamos então, irmã Daniele, a paz do Senhor Jesus, irmão. Em resposta à pergunta de número 4 da Escola Bíblica, em relação à carta direcionada à igreja de Éfes, o título glorioso que se refere ao Senhor Jesus é Aquele que tem na sua destra as sete estrelas que andam no meio dos sete castiçais de ouro. E a sua aplicação profética diz que o controle de toda a igreja e de todos os ministérios durante os sete períodos proféticos estão 100% nas mãos do Senhor Jesus. Na carta direcionada à igreja de Esmirna, o título glorioso ao Senhor Jesus é O primeiro e o último o que foi morto e reviveu. E a sua aplicação profética diz que morrer com Jesus Cristo é ter a certeza de ressuscitar e ir ao encontro com Ele na eternidade. Na carta de Pérgamo o título glorioso que se refere ao Senhor Jesus é Aquele que tem a espada aguda de dois fios e a sua aplicação profética significa que a palavra de Deus ela discerne entre aquilo que vem de Deus e aquilo que não provém do Senhor estando aberta sempre a revelação e a interpretação. Na carta direcionada à igreja de Tiatira o título glorioso ao Senhor Jesus é Aquele que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente e a sua aplicação profética é que os pés que se apressam para o juízo pisam na cabeça da serpente e retiram toda a condenação do pecado. Na carta direcionada à igreja de Sardes o título glorioso do Senhor é Aquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas e a aplicação profética é que nesse título é dado uma ênfase na operação global total do Espírito Santo sobre as igrejas. Na carta à igreja de Filadélfia o título glorioso dado ao Senhor Jesus é Aquele que é santo verdadeiro e tem a chave de Davi e a sua aplicação profética é que o controle da profecia está inteiramente nas mãos do Senhor Jesus Cristo e por fim na carta da igreja de Laodicea o título glorioso é O Amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus e a aplicação profética é que o Senhor Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé a paz do Senhor Jesus Amém irmã Daniele quer dizer que realmente em cada uma das cartas Jesus ele é apresentado com o título glorioso a carta Éfeso Jesus como aquele que tem na sua mão direita sete estrelas e anda no meio dos sete castiçais e isso está relacionado à maneira como ele tem na mão dele o controle das igrejas dos ministérios na mão dele em Esmirna a carta Esmirna Jesus é o primeiro e o último isto diz aquele que é o primeiro e o último que foi morto e reviveu isso mostra para a igreja que morrer com Cristo é a certeza de ressuscitar primeiro com ele muito bem colocado na resposta da irmã também na carta Pérgamo capítulo 2 verso 12 de Apocalipse nós vamos ver ali aquele que tem a espada aguda de dois gumes aquela palavra de Jesus que discerne todas as coisas já em Tiatira Jesus se intitula como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente ou seja é uma característica de juízo a uma igreja que precisava de receber uma palavra mais dura da parte do Senhor era uma espécie de um juízo inclusive pisando a cabeça da serpente ou seja o juízo contra a condenação do pecado já em Sardes Jesus se intitula como aquele que tem os sete espíritos e as sete igrejas ou seja os sete castiçais as sete estrelas perdão as sete estrelas mostrando ali o controle de Jesus em ter nas mãos dele toda a operação global do Espírito Santo sobre a igreja é uma ênfase a operação global do Senhor Jesus sobre as igrejas depois Filadélfia a penúltima carta Jesus é aquele que é santo santo verdadeiro ele tem a chave de Davi então mostrando o controle de Jesus na profecia ele profetizou a respeito usando a chave de Davi profetizou a respeito de Israel então isso foi realmente uma profecia maravilhosa para os nossos dias por fim Laodiceia quando ali na carta Laodiceia Jesus se intitula como aquele que é o amém ele é o princípio e o fim e ele é exatamente na expressão do texto a testemunha fiel e verdadeira e ele é o princípio da criação de Deus então Jesus ele é o autor e ele é o consumador da fé obrigado irmã pela sua participação foi muito boa é uma resposta já mais longa mas que em compensação foi muito bem colocada louvado seja o Senhor muito bem irmãos nós vamos agora para a pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes que é a pergunta número 5 e a pergunta 5 diz assim lendo João capítulo 2 verso 10 identifique profeticamente o significado da expressão o bom vinho e agora quem vai nos dar essa identificação vai ser primeiramente lá do estado do Piauí a classe de intermediário da nossa igreja em Cocal no estado de Piauí depois vamos para o estado de Minas Gerais e lá na igreja de Governador Valadares uma das igrejas de Governador Valadares ali o grupo de crianças intermediários e adolescentes vamos então as duas respostas a pergunta número 5 lendo João capítulo 2 verso 10 identifique profeticamente o significado da expressão o bom vinho muito bem crianças muito bem colocado na resposta porque na verdade aquilo que está relacionado a identificação do significado do bom vinho é exatamente o bom vinho é o Espírito Santo ou seja o derramar do Espírito Santo sobre a igreja e é exatamente o que está acontecendo até aos nossos dias também a boa identificação dos nossos irmãos da classe de intermediário lá de Cocal onde ali o bom vinho identifica né o Espírito Santo derramado sobre a igreja isso é muito importante esse detalhe que o bom vinho é o Espírito Santo derramado sobre a igreja muito obrigado pela participação nossos irmãos da classe de intermediário lá de Cocal no Piauí e também lá de Governador Valadares ali na responsabilidade ali do pastor Mano ou João Santos amém obrigado a vocês muito bem agora a nossa próxima pergunta que é a número 6 é para o grupo de acessibilidade da igreja e a leitura da pergunta é a seguinte lendo João capítulo 2 verso 11 agora verso 11 qual o nome da cidade onde Jesus principiou seus sinais essas respostas nós obteremos inicialmente uma resposta lá do estado do Amazonas e é exatamente a nossa igreja em Iranduba no estado do Amazonas o nosso grupo de senhoras ali a Vanusa a irmã Vanusa a irmã Viviane a irmã Érica e depois nós vamos lá aqui para o estado do Espírito Santo onde nós estamos e a Estefane Dias ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Ibatiba ela vai nos dar a resposta também e a resposta dela será em língua brasileira de sinais muito bem a paz dos senhores e as irmãs a paz do senhor Jesus irmãos nós estamos aqui com o grupo de acessibilidade da igreja de Iranduba a razão vamos a pergunta então lendo João capítulo 2 verso 11 qual o nome da cidade onde Jesus principiou seus sinais Cana da Galileia Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galileia e manifestou a sua glória e o seu discípulo creram nele a paz do senhor Jesus pergunta para acessibilidade resposta Cana da Galileia a paz do senhor amém amém Stephanie é exatamente esta expressão a Galileia Cana da Galileia é naquela região onde se iniciou ali o ministério do senhor Jesus ele principiou os seus sinais e onde ele começou a rebanhar ali os seus discípulos muito bem colocado a cidade de Cana da Galileia também as nossas irmãs ali Vanusa Viviane e Érica muito respondendo muito bem lá do estado do Amazonas nossa igreja lá em Iranduba foi isso mesmo irmãos lá em Cana da Galileia Jesus principiou os seus os seus sinais e muito boa a leitura que a irmã fez de João capítulo 2 versículo 11 muito obrigado pela participação glória a Jesus muito bem vamos agora a nossa parte final nós iremos apresentar aqui a participação de alguns bebês nossos nós temos uma classe chamada classe de crianças de 0 a 3 anos mais gestante então são os nossos bebês da igreja e eles têm também participação na escola bíblica dominical por exemplo a pergunta 5 vai ser respondida por dois dois bebês primeiro a Lívia a Lívia Liz ela é bebê da nossa igreja em Brasília no Distrito Federal e depois vamos para o estado da Paraíba e teremos uma surpresa onde ali uma criança que ainda não nasceu a mãe ali que é a nossa irmã Maitê Maitê da Silva ela é mãe gestante ela faz parte da classe também do estado de Paraíba na cidade de João Pessoa vamos ouvir então as duas respostas em sequência Lívia Lívia qual é o significado da expressão o bom vinho é o sim do santo a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus a Maitê ela é da classe de criança de 0 a 3 anos e ela ainda no ventre da mamãe vai responder a pergunta das filhas o Maitê lendo João capítulo 2 verso 10 identifique profeticamente o significado da expressão o bom vinho refere-se ao derramar do Espírito Santo sobre a igreja a paz do Senhor Jesus muito bem o bebê número 2 que apresentou hoje que maravilha não nasceu ainda mas a mãe já está ali dando a resposta e o bebê por certo está assimilando isso lá no ventre da mãe um privilégio que por sinal eu tive também na minha vida eu tenho uma fotografia que mostra a presença do meu pai minha mãe minhas irmãs mais velhas meus irmãos mais velhos e o último que tinha 2 anos 2 anos abaixo acima de mim e ele então me deixou na vez e a minha mãe aparece ali grávida e eu posso me ver ali hoje naquela foto isso é maravilhoso nós temos na igreja as nossas irmãs que participam com os bebês no ventre mas que eles já estão assimilando lá no ventre aquilo que é a palavra de Deus os louvores isso é uma grande bênção louvado seja o Senhor também a Lívia Lívia muito boa a sua resposta balbuciando uma resposta que maravilha as palavras de uma criança ali na igreja assimilando o ensino Glória a Jesus amém irmãos chegando assim ao final da nossa programação dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical fazemos aqui uma recomendação para que daqui a pouco às 10 horas da manhã você esteja conosco ainda sintonizado ao canal do nosso canal oficial do Youtube para receber o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical até lá então e a paz do Senhor Jesus e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL